Lá, 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 lá Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado fica o certo As coisas são como elas são Se inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho uma estrada E não olhe Não olhe para trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir em se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Não é nada demais São águas passadas Escolho uma estrada E não olhe Não olhe para trás Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas São águas passadas Escolho uma estrada E não olhe Não olhe para trás E não olhe para trás Não olhe para trás É uma estrada Não olhe para trás Não olhe para trás Não olhe para trás Vamos lá.